a rocha a rocha eu acabei de chegar 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 chegando pois é pai vai ter que eu já seria da última vez que ninguém brincava com a negócio lá e eu fui a ritmo e passei direto só pra você sentir o drama o pai não tem necessidade de virar a cabeça nós recebe as nossas visitas muito bem passou dessa fase aguenta tudo ai o leite tá voltando se passou essa fase aguenta tudo